Boa noite, senhoras e senhores. Sou a Natharolim, como primeira presa pra mim, e apresentar nossa entregada, que traz como danças tradicionais, a bandeira marçada, o maçalico, o santo de moto do meio e a rocheira de carreirinha. A responsabilidade é que, com a obrigada, fica a cargo, o vento, o vento, o carinho, o vento e o vento. É que, com o vencedor, senhoras e vencedor, a primeira presa de TV, é a maçalica!